Olá pessoal, bem-vindos e hoje vou ensina-vos como fazer uma mini balestra. Eu fiz esta arca mais ou menos um ano atrás, muitas pessoas gostaram e pediram por fazer uma balestra. E aqui está o resultado disso. Como pode ver, o arco é igual e depois acrescentei este corpo aqui. Tem um gatilho que é bastante simples, é um sistema de alavanca, só juntar dois palitinhos assim num ângulo de 90 graus. E funciona muito bem, tem que fazer um furro também, vocês vão ver lá tudo no tutorial. E claro, se vocês fizerem isto tem que usar óculos de proteção, tem que ser responsáveis. Vou disparar estes fósforos aqui que são usados geralmente para acender as lareiras. Vou carregar, que é só pôr aqui o fio, bastante simples. Acaixar a flecha. E pronto, os testes estão a seguir a isto. Então, sei lá, vou disparar contra ali a parede. É, é isso. Então vamos aos testes, depois ao tutorial, passo a passo. Bora. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Como vocês podem reparar, necessário de vários palitinhos de picolé. Normalmente eu compro embalagens que trazem 100 ou então 50 e custa a volta de um pound, um pound e qualquer coisa. No Brasil custa 2 reais e meio, pelo que eu vi nos comentários, e em Portugal custava 1 euro e meio. Vejam que eu cortei 6 palitinhos com o mesmo tamanho, em que basicamente eu tirei as extremidades. E depois que tenho ali mais 2 palitinhos em que só não tem uma das extremidades. Colei depois um palitinho em cima do outro e fiz duas montagens dessas. Eu estou a usar cola quente, mas se vocês quiserem podem usar super cola e fica melhor em termos de apresentação e fica mais resistente. Só que como eu estou a fazer o tutorial, o risco de eu-me colar todo usando super cola é muito grande, então eu tento usar o mínimo possível. Vejam que eu marquei 4 e 7 centímetros e depois vou colar aquelas montagens de dois palitinhos de um lado e do outro. Vocês talvez não estejam a reparar, mas está ligeiramente desnivelado, em que aqueles palitinhos marcados estão ligeiramente levantados para cima, mais ou menos 2 milímetros. Isso para criar o canal da besta. O canal da besta serve para evitar que as flechas caiam para os lados, ok? E depois de colar aqueles palitinhos, tenho que colar mais dois pedacinhos ali à frente para completar o canal até à parte da frente. E ainda tem duas partes ali atrás que têm que ser preenchidas, só que vou fazer isso depois usando palitinhos verdes e vocês vão ver, ok? Eu comecei por fazer a parte mais difícil, que é isto aqui e o gatilho que eu vou ensinar agora. Pronto, eu mostrei aqui aquele desnivel pintando a besta. Cortem assim a 90 graus a meio desse espaço e depois têm que desgastar um pouco usando um x-hat. Eu estou a usar aqueles x-hat que parecem dos médicos e tal. Vejam que eu cortei agora dois pedacinhos, um com 2 centímetros e outro com 3 centímetros e usando um bocadinho de super cola, vou colá-los no ângulo de 90 graus. Vou precisar de fazer um buraco, eu vou usar uma furadeira, mas se vocês não tiverem uma furadeira podem fazer com uma faca, ok? Uma faca bem enfiada, vão rodando a faca de um lado e depois do outro até que os orifícios se juntem, ok? Mas claro, é muito mais fácil assim se vocês tiverem, é só pôr uma broca bem pequenina e fazer o furo. E antes de fazer um furo vocês têm que ver se a broca tem o tamanho do pelotinho que vocês vão usar agora nesta parte. Eu estou a usar um pelotinho de churrasco, mas se vocês quiserem podem usar um pelotinho de dente ou então um fósforo, se também serve. Eu ajustei aqui o tamanho e depois para cortar desta maneira é muito fácil. É só ali rodar o pelotinho até que ele fique cortado. E pronto, já está feito o gatilho, a parte mais difícil, agora o resto é bastante simples. Eu vou agora cortar um pedacinho com 4,5 cm, em que depois faço ali um corte a 45 graus. E vou precisar de dois pelotinhos iguais, então é só sobrepor ao outro, marcar e cortar. Agora vou precisar de marcar o meio, os meus pelotinhos tinham 11 cm, então pronto, o meio é a 5,5. Vejam que depois pus lá o pelotinho e marquei a largura dele. Tenho que colar aqueles pedacinhos de cada lado daquela parte marcada. Mas esta parte aqui dos pelotinhos verdes é bastante opcional em termos de design, ok? Tem que estar lá, mas vocês podem virá-los para a frente, para trás, como vocês quiserem. Depois vocês veem no modelo final e que vocês percebem que dá para mexer os pelotinhos. O importante é que eles estejam lá só para dar aquela altura pequenina. Eu vou usar um elástico de cada lado, mas se quiserem podem usar dois, se os vossos elásticos forem fraquinhos. Agora, esta parte é bastante difícil. Aqui na edição parece fácil, mas dá um bocadinho de trabalho para afastar os pelotinhos um do outro. Agora, se vocês quiserem, podem usar alguma coisa para ajudar-vos a abrir aquele espaço. E pronto, para finalizar o arco, tenho que pôr fio e ponham cola no fio para que ele não salte lá, ok? Se vocês não puserem cola lá, com o tempo o fio vai fugir e vai perder tensão o arco. Eu estou a usar o fio barbante, que é bom, serve. Agora, o segredo é usar pó de talco, pessoal. O que é que faz o pó de talco? Ele diminui a resistência, o atrito, ok? Então, se vocês puserem nos pelotinhos, o pó de talco tem que entrar mesmo lá dentro, ok? Não é por cima assim, tem que ficar mesmo ali na parte em que há fricção. E pronto, vai aumentar assim a força do arco porque diminui o atrito. Agora vou fazer um corte, vejam aqui. Vai ficar assim uma pequena parte ali assim, para a frente, vocês já vão ver. Tem que ir desgastando devagarinho. E aquela parte que vai sobrar vai encaixar no meio dos dois pelotinhos do arco, vejam aqui. Se vocês quisessem, podiam parar já aqui, era só colar o arco ao corpo da besta. Mas se vocês quiserem deixar isto mais bonito, é só fazer o que eu vou fazer agora. Vejam o que eu pus ali. E tenham cuidado para o pelotinho ali, que eu pus a verde, não ficar em cima do gatilho, ok? O gatilho tem que funcionar normalmente. Depois coloquei ali mais um pedacinho para fazer a coronha. Isso aí tem mais ou menos uns 5 centímetros, talvez, assim, a olho. É pronto, vocês fazem, começarem melhor. Depois preenchi aqui dos dois lados que faltavam. Fica assim mais bonito a ver, por isso é que eu não pus a pecado quando fiz a parte da frente. Depois colei um pelotinho em cima do outro para fazer esta parte. E vejam como eu medi. Só coloquei em cima, fiz o traço, cortei e depois os ângulos vão coincidir na perfeição. Para usar bastante cola. E relembro que se vocês quiserem usar cola, super cola, a podem. Só que pronto, é preciso ter mais cuidado, fazer isso mais devagar para não se colarem todos. E agora vou usar aqui dois pelotinhos e vou colar de modo a tapar aquele pelotinho, o pelotinho do churrasco, ok? Ou seja, pondo o pelotinho verde vai tapar ali o eixo feito com o pelotinho do churrasco. E assim vai ficar mais bonito e aquele pelotinho não vai sair para fora. Aí aqui pôs um bocadinho de cola a mais, então fui tirando. E agora só falta pôr ali mais uma coisinha. Que faltava qualquer coisa ali à frente, então não sabia o que era. Então coloquei assim uma coisa que lembra uma metralhadora que eu já não lembro o nome. Mas pronto. É bastante simples, é só ali colar um pelotinho a 90 graus e depois ajustam ali. Ah, pois é, ainda falta uma coisa. Falta a parte em que segura as flechas. Colocando esta pecinha por cima, quando vocês colocarem lá a flecha, vocês conseguem rodar o arco, a besta, em qualquer ângulo que a flecha não vai sair. E eu estou a usar aqui de proteção, não é? Só para relembrar que eu estava a usar sempre os óculos no tutorial, porque quando corta-se ou qualquer coisa, os pelotinhos saltam, sei lá. Convém sempre usar óculos de proteção, ok pessoal? E pronto, estou aqui a pôr uma flecha, que está em tempo real. E acho que ficou bem bonito o design, eu gostei. E é isso, chegamos a fim pessoal, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem ajudar o canal, deixarem um like e se inscrevam caso não sejam inscritos a alguma sugestão ou só deixar nos comentários. Tchau, portem-se bem.